O serviço que retornou na manhã de hoje promete melhoria aos motoristas que também passam a pagar mais caro no valor da hora de permanência no estacionamento. Quando não cobra, o pessoal tem aquele hábito de estacionar o carro e deixa o dia todo aí. Aí alguém que precisa estacionar um pouco para fazer alguma coisa, fica impossibilitado, não acha vaga. Portanto, eu acho que nesse sentido aí fica bastante viável. Para carros, o valor foi reajustado de R$ 1,35 para R$ 1,75. Já a moto passa de R$ 40 para R$ 0,53. O sistema de estacionamento digital voltou a funcionar com regras estabelecidas por meio de um termo de ajustamento de conduta, assinado pela administração municipal e a empresa que administra a Zona Azul. A gente já vem aí desde o dia 2 de maio trabalhando dessa forma e o aplicativo é bem fácil. É só uma questão de adaptação da população também, que quando usar a primeira vez vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. É mais fácil para a pessoa no sentido de que ela é independente, ela não depende de um monitor, ela não depende de um ponto de venda. Ela consegue fazer a operação sozinha. Quem já baixou o aplicativo direto no celular, diz que garante uma maior agilidade na hora de estacionar. Pode melhorar, não é ruim você ter... Só que nem todo mundo está com o celular, com a internet o tempo todo, para chegar aqui e botar a recarga. É fácil, não é tão fácil, mas assim, eu acredito que a gente vai se adaptando. Para facilitar a vida do usuário que não tem acesso à internet, a prefeitura disponibiliza a partir de hoje um aumento no número de pontos de vendas de crédito. Ao todo, são mais de 50 espalhados aqui no centro da cidade. Os pontos de vendas estão sinalizados e os motoristas podem fazer também a compra antecipada do crédito, através da placa do veículo. Muita gente ainda prefere contar com a ajuda dos monitores, caso de seu João. É bem melhor do que digitar os números lá. É mais fácil, eu acho que facilita bastante. Não só para mim, mas para bastante gente, que às vezes é fraco de leitura e de saber digitar lá. Houve também mudança na quantidade de monitores, que saltou de 30 para 60. Todos receberam um novo uniforme e, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, as 1.800 vagas de estacionamento da Zona Azul terão a sinalização reforçada. Nós vamos anunciar em outdoor, em TV, em rádios, blogs, o site da Prefeitura, os meios de comunicação, informando esta facilidade, este acesso, já que pessoas tinham dificuldade. Nós agora criamos vários momentos, monitor, o ponto de venda, a compra antecipada, dá oportunidade para a comunidade fazer uso dessa inovação tecnológica em vitória da conquista.